Olá meninas, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas fêmeas de fórmulas aqui atrás comendo ela estava com a coroa que veio com a minha boneca catalana e com a tueta que eu ganhei ontem eu achei muito lindo então vamos lá aqui eu vou dar isso aqui que não dá para abrir por isso que não tem nada dentro e eu vou dar uma espécie aqui que foi um poste eu vou dar para ela um cachorro quente eu vou montar aqui o hambúrguer rapidinho que ele não vem montado só o cachorro quente que eu montei agora é difícil de montar o hambúrguer pronto pronto o hambúrguer e eu vou dar também esse pão então então vamos começar vamos começar então vamos lá 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 O que é isso? Bom, menina, eu fiz bem rápido Ele e o Petya, eu tô lá com pressa Depois de ouvirem o barulho, é o meu relógio Porque eu tô muito perco O problema é o que é isso E eu sempre fiz o vídeo de responder Antes de ouvir meu ouvir, tudo bem Esse foi o meu vídeo Obrigada por assistir e é Tchau!